E no condomínio Morumbi Sul você tem a oportunidade, se quiser, de mudar daqui a pouquinho ou se preferir em maio, é isso Priscila? Isso, em maio de 2002 ou agora em dezembro. Você viu? Tem a oportunidade realmente pra você morar num bairro super privilegiado, com toda a infraestrutura que a região do Morumbi Sul oferece pra você. Facilidade de acesso pela Giovanni Gronto, pela João Dias, Marginal Pinheiros e ali você tem tudo. Por exemplo, o IP Mercado Extra, o Carrefour, tem o Céu, o Cândia, Faculdade do Morumbi, Shopping, enfim, todo o comércio que a região realmente apresenta. Os apartamentos são de dois dormitórios, sala com terraço, uma vaga e o projeto de lazer prevê o playground, piscina adulto infantil, quadra poliesportiva, sala de ginástica já equipada, churrasqueira, salão de festas também já equipado, guarita com segurança, fora contar, outra segurança da rua também? Exatamente, é o Securitas que passa devagar nas ruas pra maior segurança sua. A partir de R$ 59.900,00 e eu digo, aliás, eu digo sempre, você não só pode, como deve utilizar o seu fundo de garantia e claro que tem também o financiamento bancário com entrada super facilitada, não é? É verdade, exatamente. Traga seu fundo de garantia, vem fazer negócio com a gente e fuga do aluguel também. É isso que é bom, né? Fugir do aluguel definitivamente. Incorporação e construção? Chaim. Vendas? A biária. Não pode perder. Vamos anotar o endereço? Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, 405 no Morumbi Sul. E o telefone? 3888-3800. Não pode perder. É Morumbi Sul, esperando você.